Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o dia do Trump lá em Nova York. Trump está em Nova York, ele chegou ontem à noite, está lá na Trump Tower, e deve se apresentar ao juiz hoje. Como vocês sabem, o Trump foi indiciado lá nos Estados Unidos, então ele tem que apresentar seu juiz, e o juiz vai decidir ali na hora se ele vai ficar preso ou se ele vai responder ao processo em liberdade. Mas a gente já teve acesso ao que vazou dessa negociação entre os advogados do Trump e o juiz, e ele não será preso. Vamos entender o que vai acontecer hoje, qual é a perspectiva do Trump com esse processo, e o quão absurdo é isso do ponto de vista jurídico. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Américo Sáez e Beto Sentado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Trump chegou ontem à noite lá em Nova York, ele estava na Flórida, inclusive o governador da Flórida garantiu a ele que se ele não quisesse se apresentar, ele não iria permitir que os agentes de Nova York entrassem no estado da Flórida, então isso iria causar um impasse bastante sério, podia causar uma nova guerra civil americana, bastaria o Trump fazer isso, falar, não, vou ficar aqui na Flórida, não vou nos Estados Unidos e coisa e tal. Ia se criar um conflito entre estados americanos bastante sérios, para você ver o grau de problema que criou essa ação. É uma ação completamente política, eu achei um absurdo esse tipo de coisa. Vocês sabem a minha posição sobre o Trump, eu já fui um fã do cara, achei que ele estava correto realmente, ele fez muita coisa liberal na economia lá nos Estados Unidos, que eu concordo, mas sinceramente as últimas declarações dele a favor do Putin me fizeram torcer o nariz para o Trump, eu sinceramente espero, sinceramente, que os republicanos não escolham o Trump mais como candidato, não tenho mais nenhum apreço por ele como possível candidato americano. Mas, de qualquer forma, isso não me impede de ver que foi um absurdo o processo que estão fazendo contra ele. Pois bem, ele chegou ontem a Nova York e o que vai acontecer? O que vai acontecer hoje? Aliás, está acontecendo neste momento, Trump está lá na Trump Tower, ou estava lá na Trump Tower, dormiu de ontem para hoje, acordou às 10h30 da manhã lá em Nova York, o que é mais ou menos aqui no Brasil umas 11h30 da manhã, e, às 11h da manhã, ele chegou lá no tribunal em que ele está sendo indiciado, e começou então o processo de fichamento dele. O que é o processo de fichamento? Ele tem que entregar os pertences dele, fazer as colheres digitais, entregar documentação e coisa e tal. Foi combinado que não vai haver a chamada mugshot, que é aquela foto de prisioneiro, sabe? Aquela foto que a pessoa tira com altura atrás e coisa e tal, foi combinado entre os advogados do Trump e o juiz, que não será necessário esse tipo de coisa. É lógico, quer dizer que isso vai ser cumprido? A gente não sabe, mas, em princípio, sim. Não foi necessário algemar, ele não foi algemado, ele foi por conta própria, se apresentou no tribunal lá por conta própria, e daí, entre 1h e 10h da manhã, lá nos Estados Unidos, que aqui é meio-dia e 10h, e às 2h15, lá nos Estados Unidos, que é aqui às 3h15, ele vai ficar aguardando lá no tribunal, pela sessão, aí, às 2h15, lá, que vai ser mais ou menos umas 3h15, aqui no Brasil, ele vai, então, comparecer frente ao juiz, o juiz vai ler para ele o indiciamento dele, ele vai dizer que não é culpado daquilo, vai declarar que é not guilty, e, a partir daí, ele deve ser liberado pelo juiz. Já foi acordado isso entre a defesa e o juiz lá do caso, né? Às 3h, ele embarca, ele vai sair do tribunal e vai para o aeroporto de La Guardia, embarca no próprio avião dele e vai para, e volta para a Flórida, né? Ele estava na Flórida, foi a Nova York só para esse indiciamento, e está voltando para a Flórida, ele se comprometeu às 8h15, ou seja, às 9h15 aqui do Brasil, de fazer um pronunciamento, né, hoje à noite, ao vivo, sobre o que foi o indiciamento dele, né? Então, é isso que deve acontecer, já está tudo combinado, ele não deve ser preso, né? Porque ele poderia ser preso. O processo americano lá é esse, né? Você é indiciado, você comparece ao juiz, você diz se você se considera culpado ou inocente, geralmente as pessoas dizem que são inocentes, e, a partir daí, o juiz ou determina que você vai ter que ficar preso porque você tem o risco de fugir, ou porque você é uma pessoa muito perigosa e coisa e tal, ou você vai pagar fiança, ou seja, o juiz vai estipular uma fiança a ser paga para eu garantir que você vai responder ao processo, ou então o juiz simplesmente te libera para cumprir o processo em liberdade. Não ficou claro do acordo se vai haver pagamento de fiança ou não. Para o Trump isso não é a grande coisa, ele tem dinheiro, se tiver que pagar a fiança não vai ser grandes coisas, né? Mas daí ele vai ser liberado, isso já está combinado. Inclusive foi o que aconteceu, aconteceu o vazamento desse indiciamento selado, ou seja, está tudo em segredo de justiça, mas já vazou aí na internet, todo mundo já está com acesso a isso, e ele vai ser indiciado por 34 crimes de manipulação de contabilidade, ou seja, é exatamente isso que está acontecendo, né? O caso se baseia em fraude contábil, ou seja, são 34 itens de fraude contábil, é só isso. Lembra? Esse caso aqui começou com a história da Stormy Daniels, que era uma atriz pornô americana, que supostamente, lá em 2006, teria dormido com o Trump, né? Então o Trump contratou ela, talvez, não sei, ou dormiu com ela de qualquer jeito. O ponto é, ela, em 2016, portanto, 10 anos depois do ocorrido, ela teria ameaçado revelar que eles dois dormiram juntos, ou que ele pagou para ela dormir com ele, enfim, ela ia fazer um depoimento bombástico no ano da eleição do Trump. E daí, o que está se dizendo é o seguinte, o que se sabe? O advogado do Trump, na época, deu um dinheiro para ela, para ela ficar quieta, o chamado rush money, ou seja, um calabouca e deu uma grana para ela para ela não falar nada, se não me engano, 300 mil dólares e coisa e tal, um bom dinheiro, né? Enfim, ela realmente não falou nada durante a campanha, então deu certo o acordo deles, né? Aí, só que o que acontece? Esse advogado do Trump, depois, foi pego em outras irregularidades, e aí espremeram o cara, até ele dizer que o Trump tinha feito alguma coisa errada. E daí, ele disse, o advogado do Trump disse, que o Trump teria ordenado ele a pagar esse dinheiro para a Stormy Daniels, né? A atriz pornô lá atrás, né? Só que, repara, isso não é ilegal, isso não tem problema nenhum, na verdade, né? Assim, a pessoa fez chantagem contra ele, na pior das hipóteses, seria até um caso de chantagem contra o Trump, né? Ele simplesmente pagou a chantagem da mulher para ela ficar calada, né? O Trump e a mulher eram maiores de idade em 2006, então, se fizeram sexo, se fizeram e deixaram de fazer, pouco importa para qualquer pessoa. O resto todo ali também não tem nada de mais. Então, assim, né? O que o juiz achou nisso daqui? Ah, não, porque o Trump, na hora de pagar para o advogado dele, ele pagou o advogado como se fosse custas honorários advocatícios, e, na verdade, não. Era o dinheiro que o advogado daria para essa mulher. Então, essa foi a fraude contábil. Repara que coisa superficial isso. Olha só, não teve dinheiro nenhum fraudado, nenhum dado roubado, nada contra isso, só que o Trump disse que aquele dinheiro era honorário advocatício, e o advogado dele disse que aquele dinheiro ele passou para a mulher, ele repassou para a mulher, né? Sendo que a gente não tem nenhuma evidência de que o Trump, de fato, tenha pedido para o advogado pagar a mulher. Ou seja, pode muito bem ter sido que o Trump virou para o advogado dele e falou assim, olha, se vira aí, cuida desse caso dessa mulher para mim. Ele podia ter entrado na justiça contra ela, ela podia ter conversado com ela, podia ter feito qualquer coisa. O advogado achou que de todas as opções que ele tinha, a mais barata era pragar para a mulher mesmo e deixar para lá, é que tinha menos risco, né? E aí, ou seja, foi uma decisão do advogado, não foi uma decisão do Trump. Não foi o Trump que falou para ele fazer isso. E aí, nesse sentido, o que o Trump pagou para ele era mesmo honorário advocatício. Ele estava pagando despesa legal do cara. Ah, mas como é que o advogado decidiu alocar esse dinheiro legal? Aí é problema do advogado, né? Enfim, é um caso bastante frágil. Muita gente está colocando isso como sendo claramente um indiciamento político. Inclusive, mesmo entre os democratas, tem muita gente criticando. Por quê? Porque isso abre uma porta, né? Você sabe, o Joe Biden está cheio de enrolação lá com o caso do filho dele, com aquele negócio todo. Hoje ele é presidente americano, ele tem muita força. Pouco provável que algum juiz resolva processar o Joe Biden. Mas amanhã o Joe Biden pode não ser mais presidente americano. E aí, o que vai acontecer? Repara como é que esse tipo de coisa, essa coisa de vingança, de prender o ex-presidente porque você não gosta muito dele, isso acaba abrindo a margem para o outro lado também, para o pessoal fazer essas prisões absurdas e arbitrárias de qualquer jeito. E veja, se for um caso real, se for uma corrupção de verdade, como foi o caso do Lula aqui no Brasil, pô, ficou claro que o Lula estava roubando, que tinha corrupção, a quantidade de dinheiro que foi devolvida pelos caras do Odebrecht, uma fortuna enorme. Enfim, se ficar claro que se tem crime de verdade, não tem problema, não é coisa partizana, não é coisa ligada à política, é um crime real, né? O presidente, se cometeu um crime real, tem que ser preso mesmo. Mas esse caso aqui, o que o pessoal está apontando é justamente isso, que, caramba, é um crime que ninguém seria preso por isso, nenhuma pessoa iria para a cadeia por isso daí. E, no entanto, os caras forçaram a barra, juntaram 34 lançamentos de honorários advocatícios, que, na verdade, supostamente foram usados para pagar essa grana da mulher, e aí disseram que isso era fraude contábil, e estão acusando o Trump disso daí. Isso dá cadeia, ele pode, em tese, no final pegar, acho que até 20 anos de cadeia com todos esses casos aqui, mas o dano que isso está causando em termos de imagem política é muito grande, inclusive entre os democratas. É um caminho muito perigoso esse de sair prendendo as pessoas por qualquer coisinha só porque você não gosta dela politicamente. Enfim, isso é o que vai acontecer hoje. A gente espera esse depoimento do Trump. Eu provavelmente vou fazer um vídeo amanhã sobre o que quer que ele tenha falado lá, mas não tenha dúvida, lá nos Estados Unidos a coisa está pegando fogo. Esse tipo de atuação dos advogados, dos promotores americanos é algo que realmente jogou fogo na corrida presidencial. Ano que vem já tem disputa presidencial lá nos Estados Unidos. Sim, mesmo com esse indiciamento não muda nada. O Trump continua podendo se candidatar e coisa e tal. É muito pouco provável que esse caso se resolva antes da eleição do ano que vem. Isso gera um outro problema, inclusive. Vamos supor que o Trump concorra ano que vem e ganhe a presidência. Vai ficar um processo contra o Trump podendo prender ele a qualquer momento enquanto ele é presidente da república. Já parou pra pensar a loucura que é isso? Olha só que coisa maluca esse troço, né? E é aquilo que eu falo. Se fosse crime mesmo, se ele tivesse realmente cometido algum crime, feito alguma coisa errada de verdade, ok, eu entendo. Mas isso daqui é uma coisa muito frágil. O advogado dele, que é quem está acusando ele agora de ter mandado dinheiro de forma indevida, é um cara que já está todo enrolado com a justiça, um monte de problemas, nada a ver com o Trump, coisas dele mesmo lá. Enfim, realmente uma situação bastante crítica. Se o promotor e o juiz não fossem fortemente anti-Trump, isso não estaria acontecendo, né? Bom, de qualquer forma, é aquilo que eu falei pra vocês. O que foi combinado é isso, né? Não vai ter a foto do Trump, não vai ter nenhuma outra informação, nenhuma outra, não vai ter a ver prisão dele, ele deve ser liberado e vai voltar pra Flórida hoje, vai fazer um pronunciamento hoje à noite na Flórida. Vamos aguardar pra ver se é isso mesmo que acontece, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.